Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando o quanto seu governo foi ou não foi bom ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu por meio dos seus diversos prepostos em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema com todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Música Música